As denúncias de condições precárias do presídio partiram do sindicato dos agentes penitenciários, o Simpol Juspe A própria casa de custódia, 330 vagas, 970 presos Esse pavilhão, você vê as paredes destruídas pela última rebelião, paredes queimadas Nós temos aí a superlotação, cela para seis presos, tem de 25 a 30, dependendo da localização da cela Onde tem uma preocupação que os agentes penitenciários hoje correm risco de vida no interior da unidade Nesse vídeo podemos observar a realidade interna da casa de custódia de Teresina São presos amotoados em celas lotadas, roupas espalhadas pelo pátio e muita sujeira A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil no Piauí, através da Comissão de Direitos Humanos Tem capacidade apenas para vistoriar e denunciar De acordo com o presidente da comissão, um preso custa três vezes mais que um estudante E que a solução seria investir em educação, a exemplo dos países de primeiro mundo Quando se recebe uma denúncia de tortura, maus tratos A comissão deveria fazer uma comunicação prévia à Secretaria de Justiça E isso acaba num remanejamento, enfim Então, as vezes que nós tentamos fazer essa fiscalização sem a comunicação prévia Foi absolutamente vedado o acesso aos presos E isso dificulta inteiramente um trabalho que já é fiscalizador Não tem poder de outra ordem, apenas é orientador Bom, mas, enfim, A OAB, enquanto instituição que deveria dialogar E que deve dialogar com as instituições públicas encarregadas pela aplicação da lei penal Cabe a ela apenas fiscalizar e apontar Depois de muito diálogo da Secretaria de Justiça do Piauí Com a Comissão de Direitos Humanos da OAB e também o Ministério Público Vai ser melhorada a situação da casa de custódia em torno da superlotação No município de Campo Maior vai ser criada uma nova casa de detenção Com 740 novas vagas Além do presídio de autos com mais 600 vagas Dessa forma, os presos da casa de custódia vão ser transferidos para esses presídios E assim desafogar o sistema prisional Nós estamos trabalhando no sentido de abrir novas vagas Está previsto a casa de detenção de Campo Maior Que terá capacidade para 140 presos Que será inaugurada até o final do ano Também nós temos a autorização já do Ministério da Justiça Para a construção da cadeia pública de autos Que funcionará ao lado da Major César Que terá uma capacidade para 600 vagas Ou seja, o sistema penitenciário do Piauí em breve estará ganhando 740 vagas Para a construção do Piauí em breve estará ganhando 740 vagas